Essa novidade que chegou pra toda a Paraíba, Leda já tá aqui comigo agora, boa noite Leda, Leda, já traz pra gente em casa, pra todo mundo ficar ligado, porque eu disse que a notícia é boa. Exatamente, pra você que já começou, né, 2022, então vamos começar aí com o pezinho quente. Gente, essa semana o Nordestão de Prêmios vai estar sorteando essa belezura aqui, ó, uma dessas belezuras aqui no sábado. Então não perca tempo, gente, aí na sua tela tem o QR Code, é só colocar seu celular aí, acessar, tá super fácil, bem simplificado, tá? Coloca seus dados lá pessoais, RG, CPF, essas coisas que vocês vão pedir lá, um minutinho você faz pra você tá concorrendo essa belezura aqui, olha, e não é só ela não, tá? Não. Se você, o preço, Thaís, ainda é a melhor coisa que tem. Eu fico sem entender, minha gente, ó, R$ 4,90, viu? Exatamente. Não é coisa do outro mundo, não, é só R$ 4,90, mas além da moto, Leda, tem coisa com força. Por R$ 4,90 você vai concorrer a 30 prêmios semanais, 30, gente, semanais, são 5 prêmios diários todos os dias sorteados aqui na Tambaú. Então, o que que acontece? Assina, faça a sua assinatura por R$ 4,90, que você vai tá concorrendo a 30 prêmios semanais, vai tá concorrendo a 5 prêmios diários e mais a moto no final de semana. Então, gente, não perca tempo não, é muito fácil, só, olha, e outra coisa, tá? Essa promoção, ela é válida, gente, desde aqui, ó, da parte do litoral, do litoral, até o final lá no sertão, lá no agreste, lá, tudo. É pra Paraíba inteira participar. Isso mesmo. Então, corre, faz seu cadastro, que quem sabe você não vai começar com o pezinho quente, né, Thaís? A gente fica na torcida, viu? Valendo pra toda Paraíba, Leda, muito obrigada, tá certo? Obrigada a eu, Thaís, amanhã também juntos. Fica por aqui, eu agradeço pela sua companhia e até amanhã.